Olá amigos, estamos iniciando o programa em pauta dessa semana e conosco o secretário de Cultura e Turismo de Lajeado, Gerson Teixeira. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Alício. É uma satisfação muito grande para a gente participar do programa em pauta da TV Informativo. Ainda mais com uma pessoa ligada muito à cultura e ao turismo, como é o teu caso. Uma satisfação enorme. Muito bem, Gerson. E como é que é trabalhar a cultura e o turismo aqui em Lajeado? Alício, eu te confesso que eu me encontrei, apesar de termos muitas dificuldades, porque a cultura é muito ampla, tem muitos aspectos. Na realidade, a cultura se origina da palavra cultivar, cultivar alimentos, enfim. Mas a cultura do conceito atual é o conhecimento, as crenças, a moral, a lei, os costumes, enfim, o folclore das pessoas. E a gente tem que manter isso. E nunca se consegue agradar 100% das pessoas. Nós, creio eu, que fizemos uma boa gestão de 2009 para cá, vários inéditos, conseguimos contemplar quase todos os setores da cultura, música, teatro. Só faltou o cinema, dança, enfim, diversos setores da cultura e do turismo a gente conseguiu contemplar com certeza. Porque o turismo em Lajeado não é só evento. Trata-se de turismo de eventos. Mas na cultura, por exemplo, a Secretaria Secultur tem participado e contribuído com subvenções mensais para todas as entidades devidamente registradas, como, por exemplo, o Centro de Cultura Alemã, Societato Italiano e Tutti Fratelli, Centro de Cultura Afro, enfim. São mais de uma dezena de entidades que fazem também os seus eventos e que acabam tendo a parceria da Secultura. Pois é, Gerson. E 2011, ano passado, foi um ano com muitos projetos realizados pela sua Secretaria aqui na Jado. Até para responder, eu vou precisar recorrer aqui ao rascunho, porque foi muita coisa. Em eventos, nós conseguimos investir, eu costumo dizer que é um investimento, cerca de 250 mil reais durante o ano de 2011. com as bandas locais, com o BRIC, com eventos de âmbito nacional, municipal, regional, enfim, várias festividades. E também o Tour Lajeado, nós conseguimos implementar a partir de 2010, com eventos que trouxeram, assim, ineditismo para a cidade de Lajeado e da região do Vale da Coreia de uma maneira geral. E para 2012 agora, o que podemos esperar em termos de projetos na sua área? Em 2012, a gente tem já uma projeção, Alício, que algumas coisas já aconteceram. O Carnaval, né, já aconteceu. Temos projetos de LIC, Incentivo à Cultura, aliás, nós conseguimos trazer de 2009 até agora cerca de um milhão de reais de Incentivo à Cultura, ou Lei Rouanet, ou de CMS. Estamos projetando um festival de música e um festival de teatro. Lançamento do DVD da Oclage, que é um dos nossos patrimônios culturais da cidade de Lajeado e até do Vale do Itacoari. O BRIC, o Festival Cultural, que acontece mensalmente, que é uma maneira de divulgar os artesãos de Lajeado, uma maneira de proporcionar renda extra para essas pessoas. E muitas delas que participam dos BRICs têm como renda apenas essa fatia do mercado, o artesanato. Então a gente está fazendo tudo isso. Tem também a modernização do Museu de Lajeado Bruno Born. Não é um projeto, já está concretizado. É realidade já. É realidade. Através do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, nós conseguimos captar uma verba de 104 mil reais, que está depositada na Caixa Econômica Federal, e que nós temos prazo para modernizar o museu até 31 de dezembro. Uma contrapartida de cerca de 20 mil reais da Secultur, e isso vai ser feito sem dúvida nenhuma. Ampliar parcerias com a iniciativa privada, dar continuidade às oficinas de artes cênicas, de música, aula de música gratuita, aula de língua estrangeira gratuita, e algumas subsidiadas, como alemão e espanhol, é subsidiada. E a italiana é totalmente gratuita. Inaugurar as canchas de Einstok, do Parque Histórico. Serão quatro pistas cobertas que nós teremos lá no Parque Histórico de Lajeado. Pois é, Gerson, e falando em Parque Histórico, existe também algum projeto, digamos assim, para que se atraia mais turistas ao Parque Histórico, para que se tenha mais movimentação no parque? Nós lançamos o nosso programa Tour Lajeado, em 2010, com a presença da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, que foi um sucesso estrondoso. Aliás, ela retorna agora em março, na Semana do Município, com novidades, músicas diferentes, inclusive. Mas desde que o tour foi lançado em Lajeado, o Tour Lajeado, que se chama, o Parque Histórico passou a receber, recebia duas mil, três mil pessoas durante o ano. E só no ano do lançamento, que foi em março de 2010, mais de sete mil pessoas visitaram o Parque Histórico. Muitas de Lajeado que ainda não tinham ingressado no Parque Histórico. As mudanças que ocorreram no Parque Histórico. Nós colocamos lá uma guia turística de plantão, de quarta a domingo. O Parque Histórico passou a abrir durante seis dias da semana. E de sexta, sábado e domingo, nos finais de semana, tem Café Colonial, que abre às 17 horas e fecha às 22 horas. Isso tudo foi incrementando o número de pessoas que passaram a conhecer e visitar o Parque Histórico. Muito bem. Nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida com o programa em pausa. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro americano em Lajeado. Fone 3748-9760. Toque especial. Bijuterias, acessórios, brincos folhados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial. Na Bento Gonçalves, 700 em Lajeado. Telefone 3726-3839. Esquadrinhas estertes. Tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrinhas estertes. Fone 3748-1676. Salão Labela, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labela, o salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em Lajeado. Retornamos com o programa em pauta. Nesta semana, estamos recebendo aqui em nosso estúdio, Gerson Teixeira. Ele que é secretário de Cultura e Turismo aqui do município de Lajeado. Gerson, continuando o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho agora então sobre turismo. Mais um pouco sobre turismo aqui em Lajeado. Turismo, até o ano de 2009, quando nós assumimos a Secultura, não havia roteiro. Tínhamos pontos turísticos, como ainda temos, e fazem parte do tour, mas não tinha assim um projeto de turismo e um roteiro oficial. Então nós lançamos o Tour Lajeado, que é um roteiro completo. As pessoas podem ligar para a Secultura e se inscreverem a qualquer dia da semana, qualquer horário. Nós temos a parceria da CDL que nos aluga o CDLinho. Ah, é feito com o CDLinho, né? É feito com o CDLinho. É cobrado. O único custo que tem o Tour Lajeado para visitar 10 pontos turísticos, que acaba culminando no Parque Histórico. E lá tem café colonial à disposição nesses dias, em fins de semana principalmente, é a passagem do CDLinho, que custa R$ 3,00 por pessoa. No mais, o Tour Lajeado é formado só pelo poder público. Não tem uma iniciativa privada nesse Tour Lajeado. Aliás, vou relembrar aqui que a gente lançou o Tour Lajeado com a presença da banda marcial dos Fusilheiros Navais do Rio de Janeiro. Foi um espetáculo maravilhoso. E de lá para cá, Alício, nós recebemos naquele ano, em 2011 ainda, do reflexo do Tour Lajeado, 3.200 pessoas marcaram o Tour, participaram do nosso Tour Lajeado. Quando antes não havia nenhum, nenhuma pessoa registrada como vindo fazer turismo em Lajeado. Gerson, falando um pouco agora sobre cultura. Como é que é fazer cultura num país que a gente sabe que a cultura é pouco valorizada? É pouco valorizada. Muitas pessoas que estão no meio político se aproveitam para dizer que são contra, por exemplo, o Carnaval, ou trazer um show nacional, acabam dizendo assim, não, usa esse dinheiro melhor, pega esse dinheiro desse show e põe na saúde. Eu quero lembrar ao telespectador, até bem informativo, que cada secretaria tem o seu orçamento e esse orçamento deve ser aplicado por lei nesse setor. O setor da saúde, em Lajeado especificamente, em todo o país tem um limite para ser aplicado. Em Lajeado já está até ultrapassando esse limite. Então, legalmente, por lei eu não posso utilizar a verba da Secretaria de Cultura e Turismo, não posso repassar para a saúde, não posso repassar para a educação. O pessoal tem que entender que a comunidade precisa de cultura. Cultura também é informação, cultura é educação, cultura é cultivar as nossas tradições. Isso é feito com bastante propriedade pela Secultur, porque nós investimos mais de 175 mil reais para as entidades, repasse para as entidades, como o Claje, a Associação de Artesãos do Vale do Taquari, Clube de Mães, Liga de Corais, Centro de Cultura Afro, a Tuti Fratelli, a Uambla, Orquidófilos, a Associação Montenegrina de Artistas, que faz oficinas de teatro gratuita no bairro Conserva, no Jardim do Cedo e no centro. São mais de 100 alunos, 100 crianças que participam dessas oficinas. O Centro de Cultura Alemã, isso tudo é cultura. São diversos segmentos da sociedade que recebem incentivos. Por isso que eu acho, Alício, que estão contemplados todos os segmentos, pelo menos os oficiais, da cidade de Lajeado. Na questão de cultura e também no turismo. Gerson, e alguns eventos são inéditos aqui em Lajeado, eventos que ocorreram, e alguns inéditos que vão ocorrer agora, nesse ano aqui em Lajeado. É, Alício, eu tenho essa satisfação. Nós realizamos em Lajeado cerca de 5 ou 6 eventos inéditos, começando pela Operação Sul-VT, que significa Operação Sul-Vale do Taquari, quando num único final de semana esteve em Lajeado, no Parque dos Diques, no ginásio do Parque dos Diques, toda a força de segurança do país esteve aqui. Esteve aqui. Com marinha, exército, aeronáutica, polícia federal, polícia rodoviária, brigada militar, enfim, com demonstrações de salto de paraquedas, de helicópteros. Foi um evento grandioso. E além das apresentações, lá dentro do ginásio, exposições com explicação sobre o tipo de drogas que são utilizadas. Lá tinham também médicos e enfermeiros, inclusive eu tenho uma passagem interessante para te contar. E o vereador Delmar Portes pode confirmar isso. Ele estava passando mal e tinham criticado na Câmara esse evento, principalmente um vereador do PTB, que era um investimento muito alto, na época 50 mil reais, para trazer toda a Força de Segurança Nacional para Lajeado num dia só, com avião, com helicóptero e tudo mais. E o vereador Delmar Portes esteve lá e passou mal, e foi atendido pela Marinha. E, segundo ele, ele foi salvo pelos médicos da Marinha, porque a pressão dele estava passando de 20, a pressão alta dele. Exato. Então, veja como é importante. E muita gente ligou dizendo que gostaria de servir na Marinha, servir na Aeronáutica, porque achavam que só havia uma opção para servir, para fazer carreira militar, que seria o Exército. Quando na verdade, obrigado, quando na verdade existem várias opções. Nós também trouxemos aqui, como eu já disse, a banda marcial dos Fuzileiros Navais, pela primeira vez, veio do Rio de Janeiro. Depois veio a Orquestra Sinfônica da Marinha, com 114 músicos, um espetáculo emocionante, que teve gente que saiu chorando de lá. O padre Fábio de Mello, Família Lima, os Fivros. Então, são vários shows inéditos que aconteceram em Lajeado. Sem contar que a gente sempre procura, nos nossos eventos mensais aqui, como o BRIC, mostrar para o público de Lajeado e da região os talentos que nós temos aqui na cidade, as bandas e duplas, enfim. Muito bem. Gerson Teixeira, secretário de Cultura e Turismo aqui de Lajeado, obrigado pela sua participação e parabéns por todo esse trabalho desenvolvido aqui em Lajeado. Muito obrigado. Eu que agradeço esse espaço precioso. é muito importante a gente poder esmiuçar um pouquinho mais o trabalho que a gente tem lá na Secultura. Muito obrigado, Alício. Ok. Nós ficamos por aqui com o programa em pauta e retornamos então na próxima semana. Até lá. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamim 711, em Lajeado. Esquadrias Sterds. Tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Sterds, fone 3748-1676. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG, o que há de bom, a IG tem.